Boa noite, boa noite meus amigos aí da Braskem, da Suzer Galera que curte o sertanejão de maiz Essa vai em especial ao meu amigo Pit, o Arley, grande guerreiro Que comanda a nossa turma aí, forte abraço Arley E amanhã é de aniversário, simbora Nas roupas de cana do nosso aposento Ainda existe um pouco de acalento Pois sinto ainda o perfume seu E no calendário marcado com um X O dia e o mês que muito me diz Pois marca a hora do seu triste adeus E no guarda-roupa seu arro eu vejo O casaco verde que ela deixou Soberto parece conversar comigo Querendo provar quem é meu amigo Pois somente ele não me abandonou O casaco verde perdi a esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaço de pano Porém a saudade crua é um desengano Pois bem no meu corpo que você cobria Nas noites quentes ou noites frias Para mim são sempre noites de agonia Como um sonângulo, passo acordado Já virou gotinha, não é mais surpresa Os vizinhos verem as luzes acesas Pois sabem que estou quase alucinado E nas madrugadas já é o meu costume Tirar o guarda-roupa perto da janela E voltar pra cama beijando o casaco Pra adormecer com ele nos braços Sonhando estar dormindo com ela Casaco verde perdi a esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaço de pano Porém a saudade crua é o desengano Pois bem no meu corpo que você cobria Valeu, Pitty! Tamo junto, meu gato! Feliz aniversário!